Música Olá senhoras e senhores produtores de todo o Brasil. No vídeo de hoje eu quero conversar com senhoras e senhores que tem esse tipo de solo aqui. Eu quero mostrar o segredo, quatro segredos das características de uma planta que pode realmente transformar esse tipo de solo, solo arenoso em algo extremamente produtivo. Durante vários e vários anos eu tive a oportunidade de estudar, de conhecer, de pesquisar como fazer esse tipo de solo, solo arenoso, ter a oportunidade de produzir cada vez mais. Então eu vim aqui, eu estava cavando e a gente pode ver que realmente a consistência desse solo, a gente quase não vê argila, então é muito pouco, a textura em torno de 7 a 10% de argila só. Então esse é um solo arenoso. E nos próximos minutos eu queria te compartilhar tudo que eu aprendi, os quatro grandes segredos de uma planta que realmente pode melhorar, transformar esse aspecto. Então a gente está bem pertinho de um cerrado, nós estamos no município de Alto Garças, no estado do Mato Grosso. E o que eu quero compartilhar com vocês é os quatro segredos sobre essa planta que está aqui do meu lado. E muita gente, por que eu comecei ali é porque eu queria realmente mostrar que é o mesmo tipo de solo. O que a gente vai te compartilhar agora nos próximos minutos é extremamente verídico, é algo que eu estudei, é algo que eu vivi na prática, é algo que eu conheci na transformação de propriedades rurais de vários pontos do nosso país, principalmente quem tinha solos arenosos. Eu já vim aqui antes, vim olhar um pouquinho, porque o pessoal até estava tirando sarro de mim que eu não dou conta de arrancar uma planta. Então eu vou mostrar para vocês aqui, o Fernando vai chegar bem pertinho, um pouquinho dessa planta que eu acredito muito, que eu vou te compartilhar quatro segredos sobre essa planta aqui que pode fazer a diferença na sua propriedade rural. Para quem tem solos arenosos, a transformação que ela pode proporcionar. E sobre transformação que ela pode proporcionar, eu já vi produtores que colheram 13, 15, 19 sacas após uma seca, né? E falar, chega, não quero mais produzir pouco, não quero mais fazer com que solos arenosos baixem a média da produtividade da minha propriedade. E vi resultados como 40, 50, 60 sacas e até 74 sacas registrados dentro de uma área, depois da utilização dessa cobertura magnífica, que eu acredito muito. Então, vocês vão ver também dentro dos próximos minutos, depoimentos de produtores que realmente utilizaram, que estão satisfeitos, né? Estão entusiasmados em fazer com que solos arenosos possam produzir mais. Então, o Fernando está mostrando um pouquinho o que é essa planta, né? Essa área aqui já, realmente, já vinha com uma sequência de resultados negativos. E o produtor resolveu deixar esse ciclo justamente para que os solos arenosos pudessem fazer esse efeito, fazer o trabalho dele. Então, vamos para os principais segredos sobre essa leguminosa, né? O primeiro segredo que eu queria compartilhar sobre essa leguminosa, qual é um dos maiores gargalos dos solos arenosos? Na minha opinião, é o nematóide. O nematóide, principalmente, o platilencus. Galha cista, braqueária, ajuda muito a diminuir. Mas o platilencus, a gente não vinha tendo resultados positivos. E foi por acaso que a gente descobriu a importância da leguminosa estilosante no nosso trilho de combate do platilencus. E quem vai te contar um pouquinho mais essa história é o seu Pierre, da Fazenda Santa Rita, né? Da Semente Santa Rita. E nós produzimos dois anos de parceria, produção de sementes, de estilosantes com ele. E, por acaso, ele plantou uma área com estilosantes aqui e uma área com estilosantes, com Tanzânia e Mombassa no lado. E ele dessecou tudo e plantou soja. E os resultados ele vai te contar agora nesse depoimento que eu vou compartilhar com vocês agora. Vejam. Na próxima fazenda, eu fiz, sem ser intencional, assim, eu tive um resultado de controle de nematóide por estilosantes, mas foi por acaso, na realidade. E nessa área foi plantada dois anos atrás estilosantes para campo de sementes, consorciado com a Boi Gordo, em cooperação. E tinha um atrapado campo que tinha campo de sementes de Mombassa e Tanzânia. E, depois desse ano de estilosantes, foi plantado campo de braquiagem, em cima do campo de estilosantes, e Mombassa e Tanzânia nos campos respectivos. E na safra passada foi plantada soja em toda área. E durante o desenvolvimento da soja eu notei que, quando não tinha tido estilosantes, estavam umas faixas um pouco mais amarelas, desenvolvimento menor, a planta não estava crescendo como se esperava. E naquela parte da estilosante estava um crescimento normal, assim, de soja. Aí, imaginei uma série de coisas, talvez, depois de quatro anos de Mombassa, tínhamos um volume de raiz muito grande, e fermentou. E, no final, eu falei, mas será que não é nematóide? É uma área de arrendamento, já tinha um ano novo. Aí eu resolvi fazer a amostragem. Eu fiz a amostragem com o de terra, com o pé de soa junto, onde tinha as manchas mais amarelas. E fiz o levantamento também na terra onde foi plantada estilosante, porque não tinha nada a olhar, mas a vôlego eu fiz. E, por minha surpresa, eu fui ver que na análise do solo, aonde não tinha tido estilosante, estava com 2.500 a 3.500 nematóides pratilãs de cimento cúbico de terra. E aonde tinha tido estilosante, estava com entre 150 e 250, só que é uma redução de 10 vezes o nematóide. E a amarela só, a amarela contínua. Então, eu imaginava que antes do estilosante, ela estava mais ou menos no mesmo volume do nematóide que o mobassa. Então, é uma experiência própria, que não tem valor científico, mas é uma constatação que eu fiz. Está aí a história de como que a gente descobriu o primeiro segredo dessa planta, que auxilia no controle do nematóide, que é o platilencus. O Sr. Pierre fez o teste e aonde tinha o chulosante, só tinha de 200, 300 e aonde tinha a Tanzânia e o Mombassa, foi de quase 3.500 ovos de nematóide por decímetro cúbico. Então, e o interessante de tudo isso, que a pesquisa não parou só nos testes do Sr. Pierre. A doutora Neocimara, na época, trabalhava dentro da Prosmate e o Sr. Pierre era o presidente da Prosmate. Levou essa pesquisa dentro da Prosmate e conseguiu, então, a gente conseguiu os resultados, né? E o fator de reprodução do chulosante Campo Grande quase chegou a zero. Os dois testes, eles ficaram, o fator de reprodução dele ficou próximo a zero. Coloquei 600 nematóides ali. Chegou no final dos 90 dias, eu fui lá recuperar e não consegui recuperar nenhum. Normalmente, nas culturas suscetíveis, vamos supor, uma cultura, uma cultivar de soja que seja suscetível, às vezes eu consigo recuperar ali três vezes mais que isso. Nas duas situações, tanto a soja quanto o milho, nós tivemos a presença do nematóide em quantidades bastante expressivas. Enquanto nas leguminoses, sobretudo aqui no chulosante Campo Grande, a população dele foi praticamente zero. Isso comprova para nós, mais uma vez, que o chulosante Campo Grande tem esse papel importante na redução da população desse nematóide no campo. No primeiro teste deu 0 e 0,1. No segundo teste deu 0,1 e 0,2. Então, realmente, são fatores extremamente redutores do nematóide platilencos. E aí a gente teve muito gás, muito ânimo para levar adiante, para que os produtores pudessem utilizar ela para auxiliar no controle do nematóide. E quem quiser saber maiores informações, eu tenho outros trabalhos científicos sobre rutilencos, platilencos, galha, cisto, todos eles, os chulosantes, auxiliando no controle, né? Então, essa é mais uma dica. Outro aspecto extremamente importante, a gente começou, então, para fazer cobertura só para diminuir o nematóide platilencos e a gente foi descobrindo os outros segredos que essa planta tem. Então, vou pedir para o Fernando chegar bem pertinho aqui e vou tentar mostrar aqui de novo. Eu já pisoteei bastante aqui. Esse vídeo realmente é para ver se a gente consegue transformar a dificuldade que os produtores têm nesse tipo de solo aqui, solo arenoso. Como eu mostrei ali atrás, não é diferente. Está aqui embaixo, olha aqui. Esse é o grande gargalo de algumas propriedades rurais, seja na pecuária, seja na agricultura. E olha aqui, olha a quantidade de massa que ela já vem produzindo, né? E olha aqui embaixo já, Fernando, queria que você chegasse bem pertinho aqui, já para mostrar as folhas caindo aqui embaixo, já começando a fazer a senescência, né? Essas folhas vão começar a apodrecer logo, logo e vai começar a formar matéria orgânica, vai proporcionar mais vida no solo, mais micro-organismos e esse é o interessante desse processo. E a segunda grande característica, o grande segredo dessa leguminosa, todo mundo sabe que é uma leguminosa e leguminosa fixa nitrogênio, mas essa é uma planta oriunda do Brasil. E por incrível que pareça, em vários pontos cerrados, a gente vai encontrar famílias destilosantes, só que a Embrapa selecionou uma que realmente pudesse trazer resultados de grande produtividade. E o segundo grande segredo é que ela fixa em torno de 180 quilos de nitrogênio puro por hectare ano. Isso equivale a 420 quilos de ureia, hoje se a gente falar... 400 quilos de ureia mais ou menos, né? E se a gente falar 1,20 o quilo, então nós estamos falando em torno de 480 reais por hectare fixado só de nitrogênio. Então, se a gente parar para pensar, só de nitrogênio ele deveria valer 48 reais o quilo, porque a gente semeia em torno de 10 quilos por hectare, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. O segundo grande aspecto é a fixação biológica de nitrogênio, né? E muita gente sabe que o nitrogênio é essencial no desenvolvimento, seja do milho, seja da sódio, seja das pastagens, e essa leguminosa realmente proporciona grande quantidade de massa. Então, a gente vai te mostrar um pouquinho, um lado, como que está essa grande quantidade de massa. A terceira grande característica que eu vejo nessa cultivar, nos Cholosantes Campo Grande, é a capacidade de ela produzir muita massa, gente. Olha aqui que interessante, né? A gente está no solo de serrada, a gente está em solos arenosos, e ela está aqui, produzindo massa, gente. Então, olha aqui. Ela é realmente grande produtora de massa, né? E, por incrível que pareça, segundo dados de pesquisa da Embrapa Gada de Corte, ela produz em torno de 14, 14 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, imagine senhoras e senhores terem, dentro de um ciclo, de um ano, descansando nessa sua área de solo arenoso, produzir 14 toneladas de matéria seca. Então, isso é fabuloso, isso é fantástico. A quarta grande vantagem que eu vejo nos Cholosantes Campo Grande, a gente falou sobre grande produtividade de massa, e eu quero compartilhar com vocês o seguinte aqui, ó. Quem me ensinou um pouco mais sobre esse trabalho foi o Márcio Búfalo, um grande parceiro que produziu o Cholosantes Campo Grande conosco, né? Nosso muito obrigado para ele. E todas essas histórias que eu estou te contando são produtores, como senhoras e senhores que estão dedicados, que nos passaram. E a gente está aprendendo e estamos repassando para as senhoras e senhores. Então, se a gente vê, ele tem um sistema radicular extremamente profundo. Eu já vi raízes com 4, 5 metros de profundidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um trecho onde nós fizemos uma trincheira, eu estava lá no fundo tentando te mostrar com 1,80 metros, acabou arrebentando a raiz. Mas, o que aconteceu lá na propriedade de São Marcio? Ele começou em torno de 3 ppm de fósforo, de 20 a 40. E quando a gente terminou de colher, no segundo ano, ele foi lá e teve 13 ppm de fósforo. Quase 13 ppm de fósforo. Então, subiu 10 ppm de fósforo por hectare, né? E isso me deu um anseio muito grande de entender um pouco mais. E aí ele me mostrou um trabalho falando sobre por que disso, né? Então, muita gente vai duvidar, japonêsinho, você também está conversando demais, né? Mas, assim, aí eu conheci um outro produtor que se chama seu Flanclin, seu Armando, lá de Presidente Wenceslau. E ele veio atrás da gente querendo saber por que o chilosante dava resultados positivos. E a gente descobriu sobre o micorrhiza arbuscular. O chilosante, segundo pesquisas da Embrapa, é uma das plantas, junto com a mandioca, junto com a mamona, uma das plantas que mais se associa com o fungo micorrhiza arbuscular. O que tem a ver isso comigo? O que tem a ver com os solos arenosos? É que ele tem a capacidade de solubilizar o fósforo. Esses fungos têm a oportunidade de ajudar os produtores a fixar mais fósforo dentro do sistema. E essa planta vai estar cheia de fósforo e vai disponibilizar, então, para o solo. Então, naquele ano, o seu Márcio viu que tinha bastante fósforo, ele fez um plantio direto depois. Nas áreas que ele estava colhendo, 30, 35, não passava disso. No primeiro ano já conseguiu colher 50 sacas. No outro vizinho nosso, amigo nosso, que também produziu semente conosco, foi para 60 sacas. Então, ele realmente trouxe resultados positivos. E a gente gostaria de compartilhar essas informações para que senhoras e senhores pudessem entender um pouco mais e tivessem resultados positivos também. Eu vou dar uma pausa aqui agora. Nós vamos, então, te mostrar um pouquinho numa área que está em torno de 2 quilômetros daqui, onde a gente plantou o chulozante já no ano passado. E eles já plantaram soja esse ano. Então, já é a terceira ou quarta visita que eu tenho aqui, na sequência de mais ou menos um mês. E eu vou te mostrar como que está a soja hoje, né, nessa área, para as senhoras e senhores entenderem. E depois eu vou também compartilhar como que se usa, como que se faz para utilizar, como que dá para utilizar os preços, todas essas formas, para que as senhoras e senhores possam experimentar também, se tiver interesse. E se tiver interesse, realmente, fazer com que esse tipo de solo, lembrando, gente, esse tipo de solo arenoso possa receber essa transformação. Então, acompanhe comigo que já vou lá e já vou mostrar para vocês. A gente estava bem ali no fundo, né, no cerrado, talvez, em caso desses morros, não dá para mostrar. Mas a gente veio aqui, está em torno de 2, 3 quilômetros. Então, é uma área que foi, aqui é uma área que foi chulosantes, né, um ano e pouco. E aqui está a soja, né, já exuberante. E eu queria te mostrar um pouquinho o resultado do que o chulosantes foi capaz de fazer nessas áreas, como eu prometi para vocês. Então, se o cinegrafista puder mostrar, lá no fundo a gente vai mostrar um pouquinho, para as senhoras e senhores verem, que são solos arenosos. Então, a gente não está num lugar de uma mancha, com solo melhor, né, nada disso. É uma área que também foi, no ano passado, igual aquela área que eu acabei de mostrar para vocês, né, mostrando as principais características da leguminosa. E agora vocês vão ter a oportunidade de ver na prática o que está acontecendo, né. Então, aqui eu peguei uma área aqui, onde foi plantada a soja, em cima da palha do chulosantes Campo Grande, né. E olha aqui a quantidade de palha que ele deixou no solo. Então, esse aqui é fruto de dedicação, fruto de paciência e fruto de acreditar. Então, esse aqui que eu estou tendo a oportunidade de te mostrar agora, é verídico. Não tem nenhuma mentira aqui. Aqui está a minha mão, aqui, né, mostrando as palhas do chulosantes Campo Grande. Aqui no lado a soja, né. E olha a cor desse solo aqui, gente. Olha a cor que está se transformando nesse solo. Olha as radicelas que tem nesse solo aqui. Olha a quantidade de raizinha que tem da soja aqui no lado, né. E olha, olha como que está a soja, né. Vou pedir para o Fernando só levantar um pouquinho. Olha como que está a soja aqui, né. Então, realmente é uma coisa que me impressiona muito. Vou voltar aqui, esqueci de mostrar aqui de novo. Aqui, ó. É solo arenoso, gente. Então, não é mentira do japonêsinho. Tudo isso que a gente está tentando fazer é genuíno, é de consistência. É realidade que eu estou tentando mostrar, ó. Ó, quase nem sujo a mão, gente. Então, isso aqui é areia. E a gente está nessa luta, gente. A gente está nessa expectativa de tentar fazer com que quem sofre com solos arenosos possa sorrir. Possa alegrar, possa ter otimismo. Porque eu já vi vários produtores que estavam assim... Todo mundo sabe que tem... Não é todo mundo que tem solos arenosos, mas assim... Que estavam colhendo 20 sacas, 30 sacas. Foi 40, 50, 60 sacas. Até 70 sacas que tive a oportunidade de observar. E isso me deixa muito, assim, animado na expectativa de querer transformar. E para quem quiser experimentar o Chilosantos Campo Grande, esse ano nós vamos fazer promoções, né? Especiais a partir de 100 quilos. E quem que pode comprar, como que pode ser utilizado. Então, vamos lá. Nessa situação, quem tiver com solos arenosos, está com baixa produtividade, tem muitos solos com nematóides platilencos, tem um pouco de fertilidade, pode jogar de avião, né? Em torno de 10 a 15 quilos por hectare, até 15 quilos por hectare. 10 a 12 seria excelente, né? Pode ser esparramado. Quem comprar conosco, a gente vai dar algumas dicas, né? A gente vai dar, como se fosse um vídeo matérias, a gente vai dar um login e senha para o produtor entrar, olhar, observar. A gente compilou alguns dados, alguns trabalhos, alguns resultados, para que ficasse mais fácil para o produtor ir lá olhar. Ó, estou com dúvida nisso, então vai lá, tem um videozinho explicando um pouquinho mais de detalhes. A gente não está para ensinar, está para compartilhar ideias, informações, né? E, então, a gente joga de avião, pode jogar em torno de 10 a 12 quilos por hectare, até 15 quilos. Se os senhores quiserem plantar o Chilosantos Campo Grande, então colheu a soja, quer plantar o Chilosantos Campo Grande, então dá para colocar em torno de 6 a 8 quilos por hectare. A gente vai também dar umas macetes, né? De como plantar, como fazer a regulagem. A gente fez umas adaptações, vamos dizer, umas gambiarra nos discos das plantadeiras, para poder plantar o Chilosantos Campo Grande. Também isso a gente vai colocar de brinde no bônus do videoaulo, que a gente vai tentar passar para vocês. E como que a gente pode utilizar? Então, agora vamos para o próximo aspecto. Os senhores poderão utilizar, assim, deixar um ano e meio, né? Plantar o Chilosantos Campo Grande, deixar um ano e meio nessa área, sem plantar nada, e depois dessecar e plantar a soja. Essa seria uma alternativa. Segunda alternativa, que eu vi um outro produtor fazer, depois vou compartilhar um pouquinho mais, depois que eu falar isso vou mostrar os vídeos, né? Mas, assim, ele plantou o Chilosantos Campo Grande em fevereiro, chegou em dezembro, estava uma massa mais ou menos dessa altura aqui, assim, e aí ele roçou o Chilosantos Campo Grande, plantou o milho em linha, né? Em cima dela e ele, no estágio V3 do milho, que era um milho ARR, ele passou um glifosato, né? Em cima da linha do milho, então ficou o Chilosantos e o milho, um no lado do outro, e depois ele colheu o milho e deixou o Chilosantos lá, tentando desenvolver massa, né? E aí ele dessecou e plantou a soja, então ele não perdeu uma safra, ele ganhou uma safra de milho safra, e milho safra, ano passado foi valorizado, então foi extremamente importante para ele. E a terceira alternativa é usar no meio da safrinha, né? Em vez de usar o milho, usar ele, planta em março, desceca em outubro ou novembro, na última soja que puder, se for semente, melhor ainda, desceca em dezembro, seria uma alternativa, e faz isso durante dois, três anos, como foi o caso do seu Pedro Mufato. Todas essas histórias eu vou ter a oportunidade de mostrar depoimentos de produtores, quem acompanhar esse vídeo, depoimentos de produtores que falam sobre como cada um utilizou e cada um está tendo seu resultado. E nesse bônus, para quem comprar a partir de 100 quilos conosco, a gente vai dar esse bônus explicando detalhes de como que cada um fez, como que cada um fez, a gente tem várias fotos, várias imagens, as dosagens de glifosato, dosagens que a gente pode utilizar, uma ideia interessante, por que a gente pode jogar no R7 da soja, essa dica é bem legal, por quê? Porque o estilosante vai germinar, vai se estabelecer, e aí, quando ela estiver com o quinto trifólio, mais ou menos, já vai estar colhida a soja, vai vir a soja tiguera, aí tem um problema do vazio sanitário, ela aceita até 800 ml de 2,4 d. Então, isso é uma principal dica para quem está preocupado, no caso da Clotalária, não aceita 2,4 d. Então, não pode plantar antes, sobre a semeadura. Então, no caso do estilosante, Campo Grande tem essa alternativa também. Então, essas dicas, ideias, vai estar no vídeo, só que as senhores vão receber login e a senha para quem adquirir a partir de 100 quilos conosco e vai ter esses resultados especiais. E eu quero te começar, te compartilhando um pouquinho da história do senhor Normélio, né, que começou, deixou um ano e meio e teve um resultado, né, que estava colhendo, tipo, 23 sacos num solo arenoso, um ano de seca, e foi para 53, 58, se não me engano, e ele vai te mostrar essa história. Ah, nós tínhamos aqui toda essa faixa de solo aqui, muito arenoso e com uma produção muito baixa. A gente só plantava soja, né, porque não valia a pena você plantar uma cultura de inverno, sendo que há dois, três dias de sol já sofria o estresse hídrico, né. E agora a gente recuperou ela com uma camada de estilosante Campo Grande e plantamos soja, colhemos bem e vamos entrar com milho. E continua com palhada. O desenvolvimento inicial dela é devagar demais, você fica dizendo, ah, eu queria fazer uma cobertura no solo, mas não desenvolve. Aí o que foi de diferente aqui foi deixar um ano em pousil. Então tivemos um ano em pousil, sem despesa de plantar nada, simplesmente uma limpeza de área com 2,4D, por exemplo, limpar a folha redonda e um herbicida de folha estreita, e ela ficou no limpo. E ela ficou esse ano em pousil, e esse ano voltamos a plantar normalmente com uma produção excelente em cima dessa área. No passado a gente tinha cobertura normal com milheto e crotalária. E a gente dessecou e plantou soja normal. Será que a estiagem do ano passado foi pior, numa época pior que esse ano, a gente produziu 25 sacas por hectare de soja nessa área. Então a gente teve até um desânimo em você plantar soja em área arenosa. Esse ano fizemos a estilusante de Campo Grande, deixamos em pousil, plantamos o soja na área que estava em pousil de estilusante e colhemos 58,41 sacos por hectare. Aqui isso aqui é a garantia de um bom trabalho, a proteção do solo. E se tornou barato fazer uma proteção do solo assim, porque isso aqui é único e exclusivamente semente. Não tem adubação, não tem aplicação de fungicida, não tem controle químico de insetos, simplesmente tem controle de ervas daninhas para ela se desenvolver. E hoje nós temos um solo protegido, com certeza isso aqui não temos intenção de fazer isso no ano que vem, nessa mesma área, porque essa área aqui vai ficar protegida por mais tempo, porque tudo que tu plantar nela vai ter melhor resultado. Os pés de soja vão vir mais vigorosos, o milho plantado agora, se nós plantarmos uma cobertura o ano que vem, de safrinha normal, seja lá milheto, seja crotalária, com certeza vai vir mais forte, então a proteção vai ser por uns longos dos anos, não é só para esse ano. A área de, a renosa, que nós temos a área renosa, que seria seus 25% do total da fazenda, a gente vai fazer todo ano um pedaço, quer dizer, em quatro anos faz o rodízio. O senhor já viu isso antes? Não, aqui nessa área aqui não, a gente já viu coisa parecida no Paraná, onde você fazia muita cobertura, e que o ano inteiro é chuvoso. Agora aqui, porque isso aqui permaneceu verde durante esse haja todo, no verão passado. Essa foi só a história do senhor Normelio, e agora eu quero te compartilhar a história do senhor Rajan Mascarello, que ele também acreditou muito, ele deu um depoimento para a gente, ele ainda não teve resultado com a soja na colheita, mas eu vou mostrar o depoimento dele, e ele já fez mais dois vídeos para mim, mostrando como que foi a soja dele em 2016, 2017, e eu vou compartilhar com vocês, então veja um pouquinho dessa reportagem. Desde 83 o pai chegou aqui. Essa aqui é uma fazenda que eu comprei em 2004, que era da Labona, e essa é a parte arenosa dela, então tem 230 hectares de areia aqui, que é onde a gente tem problema, não a gente, mas todos os agricultores têm problema. Eu colhia 35 sacos aqui, 34, 36, no ano passado que a gente teve problema com a seca, deu 27 sacos. Plantar soja, colher menos de 45 sacos é prejuízo, sendo que na areia você sempre tem que adubar mais, porque é uma área mais fraca, é uma área mais complicada. No Gunter, depois de tanto mexer o saco, a gente resolveu fazer essa experiência, e estamos fazendo, eu acho, da forma correta, que deixar um ano sem plantar nada, que a gente plantou em fevereiro do ano passado, esse estilosante aqui, e deixamos rodar o ano. Então agora a gente vai plantar soja aqui só em outubro desse ano. Então vai ficar um ano e seis meses praticamente, só com o estilosante em cima. Porque hoje uma área, você deixar uma área parada, uma área hoje, o custo que tem um hectare de terra para a gente comprar é um absurdo, né? 300, 400 sacos de soja por hectare, e você deixar uma área parada um ano. Olha a palhada desse trem aqui, olha a massa que tem esse negócio. Isso aqui até é ruim, até é de tirar. Está verde ainda e já está com as folhas aqui embaixo. Isso aqui cria micro-organismo, até minhoca vai ter aqui se a gente cavocar, porque é uma massa absurda. Eu acho que está aí. A imagem fala por si. É difícil, é demorado, é lento. Para quem for fazer, o cara vai querer desistir no meio do caminho, porque não desenvolve. Mas depois que você vê uma massa dessa aqui, eu venho quase toda semana aqui embaixo e só venho. Porque é bonito, é um negócio que, como eu falei, tem que ter um resultado financeiro. Coisa bonita é não dar dinheiro. Mas pelo que está mostrando, pelo que está mostrando para a gente, eu acho que é impossível não ter um resultado, porque a massa está aqui. Então a matéria orgânica com certeza já está garantida. Agora vamos ver o trabalho dele de eliminação do nematóide e de reciclar nutrientes. Então, se ele fizer todos esses três serviços, é um bom trabalhador. Ele colher 55 sacos para cima, pronto. Ele fez o que tinha que fazer. E aí é trabalhar para fazer mais. A gente não vai fazer todos os talhões uma vez dessa forma, mas como a gente está fazendo na soja lourada, jogar o estilosante de avião e depois deixar só dez meses, nove meses ali, pode ser que funcione também. Não seja o 100%, mas o 50% já ajuda. Vem de dar dez sacos a mais, dá cinco sacos, excelente. No próprio milho, que eu estou fazendo uma experiência ali, planta o milho e joga ele por cima. A germinação da semente estilosante é uma coisa absurda. Quando a gente joga de avião, ou mesmo com um aparelho terrestre, e deixa por cima do solo, dois dias está germinado, tendo a umidade, a água. Então a germinação é muito rápida. O único problema desse estilosante é o cara tem que ter paciência. Tem que ter paciência de japonês, viu? Porque é demorado, é lento. Ele vai enfiando a raiz para baixo e para cima não vem nada. Aí você fica louco. Você fala, esse trem não vai crescer. Foi o que eu questionava aqui com o Gunter. Não vinha, não vinha. Estava feio, estava... Está bom, olha o jeito que está agora aí. Talvez é para... Você vai ter uma terra, uma areia, como se fosse uma terra vermelha. Então o custo vale a pena. Agora que vocês viram um pouquinho do aspecto, daquilo que o Rajan acreditou, eu vou te mostrar agora dois vídeos que ele mandou para mim. Um, quando ele plantou a ruziziense no lado e os estilosantes no outro. E o que ele observou de diferente dos estilosantes para os ruziziense. Veja no depoimento dele. Plantio na areia, em cima da braquiária ruziense. Uma palhada maravilhosa. Na areia mesmo. E aqui do lado, em cima do... A palhada do estilosante. Fechamento de ruas, já é diferente. Onde tem estilosante, está bem mais fechado. A palhada em si, não é grande, igual a da braquiária. Mas, olha... Dá para ver que... Tem uma boa palhada. Não é terra. E aqui... É areia. Acho que para quem tiver... Área... Com muita areia... O estilosante... É o melhor... É a melhor solução. Para que área é bom tudo... Mas, a resposta do estilosante... É muito maior. Olha... As olhinhas estão abertas... Plantadas no mesmo dia. E onde é estilosante... Está praticamente fechado. Na verdade, já está fechado. Olha... E a cor da soja é diferente. Realmente... O nitrogênio e os nutrientes que esse... Estilosante recicla é... É um espetáculo. Olha que bacana, né? Então... O estilosante... Eu acredito que por causa do nitrogênio... Ele tem uma relação CN muito baixa. Ele colocou 180 kg de nitrogênio... Como eu falei anteriormente para vocês, né? E por isso eu acho que... Eu acredito que... A soja pegou aquele nitrogênio... Cresceu mais e fechou mais o solo. E agora eu vou te compartilhar... Um vídeo que eu recebi na semana passada... Dele comentando um pouquinho mais... Depois de ele ter viajado... Ficado uns 12 dias fora da fazenda... Como que está o entusiasmo dele com a nossa soja. Veja... Tem duas semanas fora da fazenda... Está viajando... Olha aqui... Essa é a área do estilosante... Rapaz... Isso aqui é impressionante... Estou mostrando bastante isso aqui... Porque são as áreas que... O pessoal na areia tem dificuldade em produzir... Nós, né? Temos dificuldade em produzir... Olha isso aqui... É de baixo... E em cima... Carga... Carga... A matéria orgânica está aqui... Vale a pena fazer esse experimento... Quem tem... Áreas arenosas... E... Eu não vendo semente... Estilosante... Eu não tenho semente... Estilosante... Eu não ganho nada... É... Do pessoal da semente do boi gordo... Para estar divulgando isso aí... Eu apenas estou divulgando um negócio... Que eu achei... Impressionante... E... Que vai ajudar os amigos do agricultor... Porque eu vinha sofrendo nessa área... Nunca consegui... Ultrapassar os 40 sacos por hectare... E pode ter certeza que este ano... Mais de 60 sacos aqui que produz... Então... Tá aí... Acho que é uma boa opção... Para quem tem áreas arenosas... Fica a dica... O tamanho da soja... Olha isso aqui... Tô batendo aqui em mim... Impressionante... Vale a pena... E quem tem interesse em deixar... É... Vários anos... Todo safrinha... Chegar em março... Jogar e dessecar em outubro... Novembro... Dezembro... Chegar em março... Jogar... Outubro... Novembro... Dezembro... Chegar em março... Jogar e deixar... Dessecar em outubro... Novembro... Dezembro... Eu tenho a história do seu Pedro Mufato... Que ele te conta... É... Como ele tava com os solos arenosos... E como depois de três anos... Ele conseguiu fazer com que os solos arenosos... Pudessem produzir... Quase a mesma quantidade... Que os solos argilosos... Lá na cima... Na propriedade dele... Então acompanhe... Hoje eu tenho setenta e... Setenta e cinco... Vou fazer setenta e seis... E agora é dia de São Pedro... Eu já tô com mais de trinta anos aqui... Eu acho que tudo que você vai fazer... Você tem que fazer com empolgação... Com ânimo... Por exemplo... Um dia foi aqui assim... Nós chegamos daqui... Tava aquele calor... A soja tava um tantinho assim... Aí eu peguei... Abri... Botei o dedo dentro da areia... Eu não aguentei... Tinha que tirar... De tão quente que tava... Não aguentei... Tirei... Porque ia me queimar o dedo... Você imagina... Como é que a planta vai aguentar ali... Porque aqui você pega um sol ali... Pela uma hora... Duas horas... Depois das horas em diante... O sol aqui queima... Você fazia a mesma adubação... Os mesmos procedimentos... Até com variedades... Mais adequadas... Às áreas arenosas... E não adianta... A produção não vinha... A doença do... 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 Eu gosto sempre de ser muito realista com as coisas... Sempre procurei... Fazer uma agricultura... Eu não digo de precisão... Mas de... De bom senso... E... Não adianta ficar teimando no solo... Quando tem doença... O solo tem que ser tratado... Ele tem que ser curado... Ele tá doente... E daí então que se... Descobriu... E e que... A... O estilosante seria um remédio para curar o solo. Foi daí que nós começamos a investir, isso não faz muito tempo, mas desde que a gente plantou, ele realmente melhora. Então quando você... Por isso que eu quero criar uma boa baixeira, que a gente fala aqui, que isso aí já não deixa aquecer muito o solo. Forma essa camada aí vegetal que fica em cima do solo, ele acaba sendo uma proteção. Além de segurar a umidade, ele não vai aquecer muito no dia que tiver muito calor. A semantelha orgânica em cima não vai, não. Então eu acho que é interessante que tem várias plantas, também gramíneas, que é bom para as doenças do solo, mas que nem o estilosante não existe. Ele realmente, o efeito é quase que imediato. E aqui nessa área especificamente, agora está plantado o milho, aqui nós já colhemos a soja. A primeira vez, a gente não tinha assim muito conhecimento, mas tinha informações. E a gente plantou, fez essa operação, plantou em março, e aí dessecou na época do plantio do soja, setembro, outubro, e já melhorou. E a gente repetiu mais uma vez, principalmente nessa área que estava muito atacada. Aí já melhorou e a gente deve fazer agora mais uma experiência, talvez tenha que fazer mais uma vez, mas vale a pena. Não adianta ficar teimando, porque se teimar, com certeza é prejuízo. Aqui mesmo nessa região, que é uma região arenosa, aqui nós colhíamos 38 sacos, até 35, quando não havia o veranico. Esse ano, nós plantamos dois anos. E já passou de 50, foi para 52, 53 sacos de média. E com isso, lógico, contribui para não cair a média geral da fazenda. Todas essas histórias que eu compartilhei com vocês são histórias verídicas. E eu gostaria, do fundo do meu coração, que mais e mais produtores tivessem a oportunidade de utilizar. Então, eu vou deixar alguns vídeos na sequência, eu fiz alguns furos no chão, eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre a nossa leguminosa. E eu gostaria que as senhoras e senhores tivessem a oportunidade de experimentar. Por isso, eu fiz essa promoção para a partir de 100 quilos, né? São em torno de 10 hectares. Eu quero pulverizar o máximo de produtores possíveis pelo Brasil inteiro. Quero me colocar à disposição, porque eu acho que os resultados na lavoura dependem, 50%, talvez, do produto, 50% do que o produtor vai fazer com aquele produto. E dos meus 50%, eu quero dedicar esse ano os meus 100%, para que os 50% da nossa parte, das informações, eu possa te levar em 100%. Esse é o meu comprometimento. Nós gostaríamos, realmente, de abrir o carrinho de compras para que as senhoras e senhores tivessem a oportunidade de ver transformados os seus solos. Que, nos próximos anos, os solos arenosos não sejam mais dificuldades, sejam positivismo, sejam rentabilidade, sejam resultados. Então, esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Desejo de 2017 muito produtivo para as senhoras e senhores produtores. E estamos juntos, vamos que vamos, avante Brasil! Olá pessoal, aqui é o Xundi Rissaeda, mais uma vez. Vocês devem estar se perguntando, o que eu estou fazendo aqui, dentro de um buraco, né? E aí, graças ao pessoal da fazenda aqui, ele disponibilizou a reta escavadeira, um crédito lá para o procurador. E o que a gente está fazendo aqui? Muita gente tem perguntado para a gente, como que é o sistema radicular do Xilosan dos Campo Grande? Por que ele dá tudo isso de massa, né? Olha, tudo isso de massa, ele dá bastante matéria orgânica, e eu falo que produz mais soja, e assim por diante. E uma coisa que a gente nunca observa, é aqui, do solo para baixo. Então, vocês podem olhar aqui, está quase a minha altura aqui, eu devo ter 1,94m, mais ou menos, estou brincando, gente. É 1,75m. E está mais ou menos, só essa profundidade aqui. Eu queria que vocês acompanhassem, né? Olha, como que é o sistema radicular do Xilosan dos Campo Grande? Então, nós fizemos uma trincheira, infelizmente, eu fiz a cagada aqui, olha, e acabei rebentando ela aqui, né? Então, se eu rebenter aqui, como vocês estão vendo, olha, está aqui uma das pontas, né? E a outra ponta está aqui. Além disso, olha o monte de raiz que tem aqui no lado, né? Deve ser das outras Xilosanas que estão no lado, por exemplo. Então, tudo isso faz o quê? Faz o processo da descompactação do solo, da aeração do solo. Ele busca os nutrientes que estão aqui embaixo, ele vem buscando, vem trazendo para cima aqui, em forma de folha, em forma de talo. E daqui a um dia, tudo isso aqui é convertido nessa palhada aqui. Olha, outro sistema radicular aqui, olha. E olha essa camada aqui, olha. Gente, eu queria mostrar essa camada aqui, não sei se está nítida ou não, tomara que esteja. Aqui eu vejo uma coloração totalmente diferente nessa camada aqui. E olha, o sistema, aqui é solo arenoso, gente. Olha como é que é o sistema solo arenoso. E a gente consegue ver que a planta dos Xilosantes, Campo Grande, consegue sair daqui e trazer resultados positivos. Quais são os benefícios que o produtor teria? Vamos por, elencar quatro benefícios. Primeiro, a descompactação e a aeração do solo. A água da chuva vai tender a infiltrar com maior facilidade. Segunda, a reciclagem de nutrientes. Todos esses nutrientes que já foram lavados pela água da chuva, que estão aqui nessas partes, não é só os três mais importantes elementos, como nitrogênio, potássio e fósforo, mas outros nutrientes também vão vir para cima em forma de folha. Então são mais de 40 nutrientes. É um sistema completo que ela traz. Terceira, ela tem a capacidade de neutralizar grande parte dos nematóides, como platilengos, rutilengos, eleticotilengos, galha. E vai deixar o solo, então, muito melhor para as próximas gerações, para os próximos solos. E, realmente, ela vai estruturar o solo de uma maneira muito mais eficiente, muito mais natural. Então, essa é a dica de hoje, esse é o recado de hoje, para quem enxerga além das folhas, mas sim para baixo do solo. E esse é o fundamento que a gente está trabalhando bastante. uma agropecuária sustentável. E se você gostou, compartilhe. Eu gostaria que vocês compartilhassem, vocês curtissem, vocês deixassem seus comentários. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto